Eu moro lá no recanto onde ninguém me amola Uma casa ao pé da serra mora eu e a viola O sapo mora no prédio, o sabiá na gaiola Minha voz mora no peito, meu verso na caixota O pato mora no buraco, o aranha mora na teia O anel mora no dedo, o brinco mora na orelha O coração mora no peito, o sangue mora na teia Gente boa mora em casa, criminoso na cadeia Porco mora no chiqueiro, o boi mora na invernada Pescador mora no rancho, o boiadeiro nas estradas O emo mora na rua, sereno na madrugada A lua mora no céu e o vento não tem morada A pedes mora no campo, bem divino o sertão Baleia mora no mar, lambari no ribeirão A tu mora no paiom, mocego no porão Eu moro nos braços dela e ela no meu coração Palhaço mora no circo, a rima na poesia Urapurula na mata, na festa mora alegria O rico mora no centro, o pobre na periferia No caso entre em Nazaré, furou a Virgem Maria